Florença Color Mix é muito mais que revestimentos que inspiram. É o lugar onde você vai ter quem te orienta, quem te traz segurança nas escolhas. Porque escolher não é uma tarefa fácil, ainda mais nesse universo de revestimentos que tem tanta coisa bacana. Revestimentos que decoram. Hoje, os revestimentos têm um papel muito maior do que apenas a funcionalidade. Eles trazem um ambiente extremamente diferente, com desenhos diferentes, cores diferentes, texturas. É uma infinidade de produtos. E como fazer um ambiente criativo? A Florença Color Mix também te ajuda nisso. A paginação, por exemplo, é algo super importante. Que aqui na Florença Color Mix, você tem uma equipe pronta e preparada para te ajudar. Que desenho fazer? Que medida ter? Mais que isso, aqui existe uma equipe que vai até a sua obra fazer aquela medição fina e adequada para você não errar. E não é só revestir paredes e pisos. Aqui existe uma infinidade de produtos para compor o seu ambiente. Como, por exemplo, as cubas. Cubas lindíssimas, personalizadas, que trazem muito charme. E se você quer aquela cuba esculpida, a Florença Color Mix também conta com um ateliê maravilhoso. Que você sonha com o que você quiser. E a Florença Color Mix executa. Você já imaginou aquele banheiro todo num porcelanato? E aí, a sua bancada no mesmo produto, no mesmo material? Aqui na Florença Color Mix é possível. A cuba que você sonha, a cuba esculpida. Tudo o que você deseja e sonha para ter aquele ambiente maravilhoso. Enfim, aqui você sonha e a Florença Color Mix executa. Te ajudando, trazendo para você os melhores materiais e com muita criatividade. E o Moody Bird é essencial nas suas escolhas. É aquele momento em que você vai compor tudo o que você escolheu para ver se aqueles produtos conversam entre si, se existe uma sintonia, se eles estão combinando, se você gosta. E aqui na Florença Color Mix, você vai também encontrar uma equipe para te ajudar com isso. A montar o Moody Bird que você quiser. E se você ainda não tem ideia do que você quer, aqui você vai ter. Porque aqui na Florença Color Mix, são revestimentos que inspiram.